O auditório Elis Regina, no complexo do Anhembi, foi tomado por carnavalescos das escolas de samba de São Paulo. A ADESP aproveitou a homenagem do Legislativo para realizar a entrega do terceiro prêmio benemérito do Carnaval Paulistano. O sambista em si é aquele militante, ativista, nato, e que é apaixonado por aquilo que faz, que é defender um pavilhão de uma escola de samba, e de repente ele não tem um reconhecimento público, dos órgãos públicos. Então é por isso essa luta da associação, em legitimá-los como patrimônio imaterial do Carnaval de São Paulo. As pessoas que aqui estão hoje, trabalham o ano todo, são todas voluntárias. E as que estão aqui hoje, também voluntárias, serão também homenageadas. Serão 27 prêmios ao longo da noite, e vamos premiar destaques, todos os espaços que se compõem uma escola de samba. Longe dos holofotes, os homenageados da noite dedicam uma vida ao Carnaval. Eles representam a tradição das escolas de samba. Pessoas que trabalham nos bastidores, na organização, até quem não tira o pé da avenida. Quando você é reconhecido por alguma coisa, é sinal que você fez alguma coisa de bom para esse segmento. E eu só faço isso, eu sempre, minha vida toda, foi trabalhar no segmento escola de samba. Então é uma coisa muito importante para mim. E eu só faço isso, eu sempre, minha vida toda, foi trabalhar no segmento. E aí